Meu rancho bueno de esperanças e saudades O que eu acredito ao pé do fogo Ou pra quem sangra um bom amargo a tardir Uma esperança vai surgindo ao despacito Até pra quem ensorbe seu mate bem solido A água esquenta, a erva enche a cuia buena Vou me abancando, está na hora de matear Vigo meu rádio, toca uma moda canteira É coisa boa, uma canção pra acompanhar É bem verdade que pra quem mateia A vida segue no seu tranco devagar Falsa rancheira, chamamé e vaneira No short velho pra fazer a cuia boncar É bem verdade que pra quem mateia A vida segue no seu tranco devagar Falsa rancheira, chamamé e vaneira No short velho pra fazer a cuia boncar Meu rancho bueno de esperanças e saudades É vida plena no pulsar de coração E a minha alma é potro chupro estrada fora Buscando vida e cantando minha inspiração Pra quem mateia bem sedito ao pé do fogo Ou pra quem ceba um bom amargo a tardio Uma esperança vai surgindo ao despacito Até pra quem ensorbe seu mate bem solido A água esquenta, a erva enche a cuia buena Vou me abancando, está na hora de matear Vigo meu rádio, toca uma moda canteira Que é coisa boa uma canção pra acompanhar É bem verdade que pra quem mateia A vida segue no seu tranco devagar Falsa rancheira, chamamé e vaneira No short velho pra fazer a cuia boncar É bem verdade que pra quem mateia A vida segue no seu tranco devagar Falsa rancheira, chamamé e vaneira No short velho pra fazer a cuia boncar No short velho pra fazer a cuia boncar No short velho pra fazer a cuia boncada